Sobrecoxa na panela de pressão com batata 1 kg de sobrecoxa de frango Sal a gosto Pimenta do reino a gosto Azeite a gosto 1 cebola picada 2 dentes de alho picados 3 tomates picados Salsão picado a gosto Salsinha picada a gosto 1 xícara de caldo de frango ou legumes 3 batatas grandes fatiadas Tempere as sobrecoxas com sal e pimenta do reino Deixe descansando na geladeira por 30 minutos Aqueça um fio de azeite na panela de pressão e refogue a cebola com o alho Inclua as sobrecoxas e cele dos dois lados Acrescente os tomates, a salsinha, o salsão e misture bem Despeje o caldo de legumes e tampe a panela Cozinhe por cerca de 20 minutos após pegar pressão Desligue o fogo, tire a pressão e abra a panela Com o frango cozido, transfira para uma assadeira Asse em forno pré-aquecido a 200 graus por 10 minutos ou até dourar Enquanto isso, coloque as batatas na panela de pressão e cozinhe no caldo do frango Misture as sobrecoxas com a batata e o caldo Agora é só servir Sobrecoxas